olá galera tudo bom aqui é o vini do canal bioanimal hoje eu vim mostrar pra vocês na verdade algo que já aconteceu há algum tempo tá porém eu vim não fiz um vídeo ainda para mostrar pra vocês como é que é a questão de configuração etc que é o meu aquário novo tá quem me conhece sabe que eu adquiri recentemente um aquário de um metro tá originalmente era para servir como engorda tá mas no decorrer que eu fui montando eu acabou que ficou mesclado meio a meio tá vai se tornar uma engorda barra é aquário fixo com alguns feixes tá é o meu aquário principal que esse ele vai ser focado basicamente realmente na questão de é juntos primitivos os americanos aqui de forte grande né já esse aqui que é o que está na minha frente vai ser focado em ciclo de médio e pequeno porte tá vai ter uns afins aqui são principalmente com relação ao casco dos que eu vou mostrar pra vocês mas eu vim mostrar pra vocês mais ou menos geral tamanho aquário dimensão filtragem tá e tudo que envolve esse aquário em si tranquilo espero que vocês gostem do vídeo e valeu bom é como vocês já sabem esse aqui é o meu aquário principal tá tem várias mudanças que ocorreram nele inclusive vou ter que fazer um vídeo específico só para ele para vocês entenderem mas hoje o foco não e tá hoje a gente vai falar do novo rapazinho aqui ó tá é um outro aquário que eu acabei montando tá aquário de um metro e tem um metro assim de comprimento por 50 de altura por 40 de largura tá porém tá ele é um aquário bem reduzido porque desses 40 15 são sempre né você viu é um santo até bem grande e 25 são a parte dela da da frente né e tipo assim teoricamente é muito é muito grande essa parte né então a gente perde bastante área do aquário em si mas pelo menos eu não tenho problema com relação à filtragem né a filtragem desse aquário graças a deus não vai me dar um trabalho por um bom tempo né porque é muito dimensionado para o tamanho do aquário tá bom é aqui eu fiz basicamente um chove se tem como deixar bem tá aqui o primeiro compartimento é de esponja perlon no geral aqui o segundo eu tenho dois blocos daquela nano ring da ocean tech tá dois quilos e aqui eu tenho um concha só isso mais nada né e tipo assim até então não tem dado problema a qualidade da água impecável tá eu não tenho problemas com relação à qualidade da água que dá para ver tá então tipo assim até então aqui nessa parte aqui ó eu tenho um termostato né regulando e lá embaixo é uma bomba de se eu não me engano é 1.600 litros tá ou é 2.000 eu vou dar uma confirmada depois mas que é 2.000 e 1.600 tá para a litragem desse aquário tá ok tá não tá nem pouco nem mega dimensionado tá bom eu tenho outra bombinha aqui atrás de mil litros que eu faço a circulação eu já não precisaria né porque só essa só da bomba que já já daria conta mas como eu gosto de um aquário bem movimentado com relação a isso até por conta dos assuntos específicos que eu vou mostrar pra vocês eu deixei ela bem circulada você vê que a água é bem tá tem uma correntezinha boa ela vem varrendo por conta disso o aquário tá impecável não tem sujeira eu acho que o problema que eu tô tendo nesse aquário que eu vou lançar algumas do vidro né mas também estão sendo supridos por conta de outros aspectos tá eu montei uma ornamentação aí um um pouco voltada para o natural mas né do meu gosto não tá totalmente naturalzão mas tá aí tem os troncos laterais né tem umas rochas aqui vários esconderijos ó deixa eu ver se tá focado onde eu deixo os cascudos tá meu substrato aqui no momento é o mineiro tá eu mostrei um mineiro com os cascados de rio com algumas rochas eu achei que ficou bem interessante tá essas rochas esses troncos são focados porque tá é basicamente por conta dos os cascudos tá hoje em dia nesse aquário eu se eu não me engano cara eu vou ter em torno tá de 27 a 29 cascudos tá é um pouco menos do que eu tenho no principal porém é acho que precisa qual já tá de bom tamanho são cascudos que no geral não crescem muito com exceção desses dois tá esse aqui ó aqueles uma espécie espécie de hipostomos eu não vou não sei se é aspirados não esperados é aquele dia esse que é aspirados tá bem grande mas esse vai sair daqui não vai ficar nesse aquário e esse aqui é o que aquele bem comum eu não tô lembrado o nome dele agora só que uma espécie de hipostomos acho que é afines de hipostomos afines tá de resto são várias espécies de ancistros tá então eu tenho um ancistros albino um ancistros oplogênese eu já vou jogar uma alimentação aqui ver se eles saem até eu tenho desses mais comuns também tem vários tipos de ancistros aqui no geral são oito ou nove machos o resto do fêmea tá e onze ou doze fêmeas eu tenho algumas corredoras também não vou lembrar o nome dela de cara tá isso aqui eu até sabia o nome dela mas são no geral são sete tá eu tenho três dessa eu tenho três dessa aqui também dessa cava maior eu tenho aquela da licinha menor tá eu tenho uma outra que acho que não vai dar pra ver agora no momento tá eu tenho algo aí tem aqui também tá lá dentro ali ó tá incomodando zebra ali esse é um zebra king né o l66 pelo menos eu peguei como isso apesar não vou ter certeza se é um l66 ou se é um l333 tá mas de qualquer forma é um zebra king tá eu tenho esse se algo aí também tá crescendo tá ficando bem grande eu acho que de fundo são só isso tem um cara de cascudo lá dentro cara não sei se vai dar pra ver todos mas tem um tem bastante viu ó tem esse bagra aqui também é um sun catfish tá aí pra crescer pra quando tiver maior ele vai vim pro aquário principal tá bom eu acho que de fundo são só isso tá de meia água já mudando um pouco a história tá é como é que eu posso dizer porque que eu falo que esse aquário é um aquário misturado tá é porque esse aquário que ele está focado em dois tipos de fábulas no momento esse aquário particularmente ele vai ser dessas heterotilápia é desse boca de fogo né de ciclides menores no geral severo talvez no futuro pode o principal também não sei eu tenho dois casais aqui eu tenho um casal de blue safira que esse macho aqui com essa fêmea zinha eu tenho um macho de white outra fêmea zinha de safira também tá eu tenho um ciclides do sol eu tenho essa fêmea aqui ó não sei se dá pra ver eu tenho um macho ali também lá atrás olha lá o macho né os polenis bem pequenos ainda tem um esse esse daqui cadê 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 aqui ó tá é trotilápia muito espinosa tem um requer também tá boca de fogo então são vários peixes aqui que no momento é vou ser os definitivos essa qual mas porém eu tenho outros que que estou engordando quais são eles eu tenho esses oscars tá eu tenho um somigão são dois red rubi é dois mosaicos e três e dois red tigre que são íboles tipo umblebi com red tigre tá eu também tenho seis red rubis albinos tá com padrão excelente esse red rubis não sei se eu vou dar pra ver eles aí deixa eu ver eu tenho seis deles ah tem esse severo aqui que é o híbrido de red spotted com gold deixa eu ver aqui mais eu tenho três texas também tão bem bonitos aí tão grandes esse texas aí ele vai dar um destaque eu pretendo deixar um nesse aquário e outros dois que não tiverem maiores vão subir para esse também tá eu acho que é basicamente isso deixa eu dar uma olhada aqui até um jackzinho também que está crescendo ali também mas que no geral são esses já é bastante peixe né porém claro que não vão ficar todos no decorrer do tempo a maioria vai embora e alguns aqui são só temporários só para passar o tempo realmente esse aquário vai ficar definitivo mais isso por conta das polenis e do sun catfish que são os bichinhos aqui ó cadê aqueles que eu te mostrei lá atrás lá as heterotilápias eu pretendo manter também porque não pega um porte muito grande de resto eu acho que vai sair quase tudo né esses os que vão todos embora esses os que inclusive eu vim mostrar pra vocês a evolução deles né com relação ao tempo eu tenho uns bem legais aqui ó deixa eu ver se dá pra ver ó eu tenho esse mosaico tá bem bonito eu tenho esse mosaico também ó eu tenho outros que tipo assim todos os peixes que eu escolho eles tendem assim bastante promissores porém é complicado porque no início quando você pega eles igual esse aqui por exemplo ele fica totalmente escuro ele não mostra o real padrão dele com o decorrer do tempo é claramente eles vão começar a desenvolver de novo o padrão que eles tinham originalmente que eles tem potencial mas até então eles estão bem apagados tá esse aqui mesmo é um híbrido de bumblebee com red tigre quero ver como é que esse peixe vai ficar né os red rubis eu tenho esse ó não sei se dá pra ver e tem esse outro aqui também os dois tem marcação já na cabeça porém estão bem escuros também não vai dar pra perceber e tem uns red rubis albino né que são esses ó tá bem muito filmado os bichos não para quieto ó tem esse tem esse tem aquele lá atrás lá ó tem esse aqui também ó tem esse aqui tem outros aqui ó esse aqui também tá bem bonito ó ó ó ó e basicamente isso eu tô tendo uns focos aqui de alga quem me ajuda a controlar isso aqui são os ansistros né que são aqueles caçulhos ali que são perfeitos pra isso porém é como no momento atual eu tô deixando o foco de luz bem grande né acaba que eles estão se mantendo crescendo mais do que eles estão consumindo essa luminária aqui é uma luminária das ânculos né é uma de é aquela de duas cores é dividida né eu tenho uma fileira totalmente branca e uma fileira verde rosa e azul normalmente eu tento deixar mais só essa aqui ó só pra vocês só assim ó né que valoriza os peixes não cria muita alga e fica um ambiente até legal não fica muito desconfortante pros peixes também né recentemente eu estou deixando bem aceso por quê por conta que eu estava deixando o ambiente escuro os ósseos acabaram escurecendo também né então você vê que eles estão bem escuros tá mas eu tento clarear um pouco se eu pode deixar também solo mais amarelado também assim ó mas como tá os dois eu tento manter assim ó bem mais aceso que eles voltam a coloração deles original normalmente quando eu mantenho assim eles ficam bem escuros mas eu acho que eu vou acabar mantendo assim mesmo tá os albinos mesmo que são os mais promissores que são esses eu acho que não vai ter muita interferência você vê o padrão deles ó tá vendo ó tá aí espetacular de cada um deles são quase todos full desde novos né esse esse também ó muito bonito olha o padrão do peixe tá vendo bom mas é basicamente isso galera eu vim mostrar um pouco do aquário pra vocês eu espero que vocês tenham gostado tá não dá pra falar tudo sobre aquário mas pra via de conhecimento acho que já tá um bom vídeo tranquilo? já tá bem bastante delongado já também é isso galera se vocês gostaram dê o like, curte, comenta aí e compartilhem pessoal se acharam o aquário bonito se vocês já gostaram e quiseram mostrar pra outras pessoas e é isso vou fazer uma panorâmica aqui de longe aqui dos aquários e é isso aí e valeu